E aí, colegas, beleza? Vamos lá, sunset, como tá ficando a nossa cidade, ó, Lexville, tá grande, né? Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui na cidade. Eu fiz uma parte de indústria mineral, fiz uma parte de indústria agrícola e fiz também uma área florestal. Ali eu fiz um centro. Uma cidade bem verde, galera. Porque esses dois espaços ali eu vou mostrar pra vocês depois o que eu vou fazer ali. Aqui, ó, coloquei um lançamento aqui, ó, da NASA. Olha, né? Só não vi esse foguete voar ainda. Beleza. Aqui eu fiz uma praça também, ó, grandona. E aqui, ó, é uma estação de balão, tá ligado? Pra fazer turismo pela cidade. Ó o balão ali, ó. Opa, aqui, ó. Ele anda, ele voa pela cidade inteira, né? Aqui, ó. Tá grande nossa cidade. Aqui, galera, ó. Esses dois espaços aqui, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer um zoológico. Certo? Fazer um parque ecológico. Aqui eu vou colocar um parque. Um parquinho. Tipo um Hopi Hari da vida. Então, vamos começar pelo bosque. Um parque ecológico. Tchau, tchau. 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 E aí, coloquei uma loja, uma lojinha, coloquei uma praça e coloquei uma cafeteria. Vou colocar um banheiro e eu vou ver o que de animal vamos colocar aqui. E aí, o nosso primeiro bichinho de zoológico aqui. Deixa eu arrumar essa estrada. Deixa eu ver. Puxa aqui. Puxa aqui. Vou botar aqui. O que é? Isso pode liberar. Tchau. 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 aqui é o parque ecológico e loca árvores pra caramba aqui, pra enfeitar nossa, eu acho que tinha loca de árvores ecológico ecológico lembra do pano aticare dinheiro coca? caramba Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, agora vamos fazer o nosso parque aqui, o nosso Hopi Hari. Colocar primeiro a entrada aqui principal. Vamos ver como vai ficar. Galera, deixa seu like aí, comenta aí o que você tá achando do jogo, me ajuda muito, beleza? Você que caiu aí de paraquedas aqui no canal, se inscreve no canal aí, beleza? Vamos ver como vai ficar o nosso parque aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.